Jogo da Barba 2021, juntos seremos mais fortes! Amigos e amigas do meu canal, o canal Caminhoneiro Amigo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegando aqui em perdões pessoal. 17 horas 15 minutos, 29 graus aqui em perdões, Minas Gerais, saída 667B, perdões, é a cidade, tá pessoal? O nome da cidade é perdões em Minas Gerais, as margens da BR-381, rodovia Fernão Dias. Como vocês estão acompanhando aí, estamos direcionados e imbicado a Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje pessoal, a gente vai fazer um pernoite ali, eu sempre me confundo, eu não sei se é Itaguara ou Itatiaio Sul. Mas é no posto Dom Pedro que tem do lado esquerdo da rodovia, é do lado, do outro lado, a gente tem que fazer o retorno pra ir no posto. E hoje o pernoite vai ser por lá pessoal. Não vou subir a serra hoje não, hoje vou ficar pra cá da serra. Amanhã cedo a gente sobe a serra. Passando aqui pela cidade de Perdões. KM 676 Café Itaú, o sabor dos melhores momentos. Café Itaú, a propaganda do Café Itaú ali na casa, né? É isso aí. É isso aí. Viaduto sobre a estrada de ferro Centro-Atlântica, extensão 73 metros. Pois é pessoal, a noite, a tardezinha tá caindo aí, né? Já 17h20, daqui a pouquinho chega a noite. Olha as motinhas da Honda zerada indo pras lojas, ó. Só máquina, hein? Zero bala. Parece que estourou um pneu, meu. Ah, não. Foi impressão. Impressão. Não estourou nada, não. Bertolini Transportes. Usina hidroelétrica do Funil, saída aqui às direitas. Temporas рас causal do Funil. Temporas vagiões que produzem o Funil. Temporas vagiões que dá uma loja, né? Temporas vagiões que já estão horas chegar lá. É pessoal, de Jundiaí até Belo Horizonte É uma caminhada, viu Não é perto não É uma caminhada, viu É uma caminhada, viu Santo Antônio do Amparo, pessoal Um quilômetro e meio, saída 650 Santo Antônio do Amparo, aí em cima do morro Saída 650, Santo Antônio do Amparo, saída para a direita Belo Horizonte siga em frente, retorno também Próximo a Santo Antônio do Amparo, aí a 400 metros Só corrigindo, pessoal Santo Antônio do Amparo e retorno, saída aqui, ó Belo Horizonte que é em frente BR-381, Rodovia Fernão Dias 17 horas 45 minutos Bom sucesso e biturana a 700 metros Tchau? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Saída 648 e biturana e bom sucesso 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 Declive acentuado, próximo 2 quilômetros Saída 648 e biturana e bom sucesso Prodelog Saída 648 e biturana e bom sucesso Saída 620, São Tiago e São João del Rei Chegando próximo aqui é o trevo de Oliveira Saída 648 e biturana e bom sucesso Um radarzinho de 60 aqui nesse posto É, não sou homologado, não posso dormir aqui, tenho que ir mais pra frente Nem no Juá eu sou homologado, vou ter que dormir lá em Itatiaio Sul Ponte sobre o Rio de Janeiro e bom sucesso Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte siga em frente, Itatiaio Sul, Itapcirica e Divinópolis retorna 500 metros Aqui é o posto Joá, aqui em Oliveira Aqui em Oliveira 18 horas 11 minutos 18 horas 11 minutos 18 e 11 Olha a lua no cantinho direito aí do vídeo E aí E aí E aí Perímetro urbano de Carmópolis de Minas pessoal Chegando aqui em Carmópolis de Minas 18 horas 33 minutos Vamos passando por Carmópolis de Minas Passatempo a 500 metros 23 graus 23 graus a temperatura no momento Carmópolis de Minas a 500 metros Saída MG 270 Essa daqui Agora não sei se aqui é Carmópolis ou aqui é Passatempo Saída 589 Saída 589 Carmópolis de Minas e Passatempo e Retorno Agora fiquei na dúvida Aqui é Carmópolis ou aqui é Passatempo Bat replaced Quebrou imediato Comunidade já Comunidade já Comunidade já Olha só Comunidade já Comunidade já Comunidade já KM 588 Pessoal Vai fazer frio Essa noite Porque o tempo está limpinho Não tem nuvem nenhuma Quase no céu Só um pouquinho lá na frente Cláudio 44 Bonfim 82 Belo Horizonte 119 Cláudio 44 Amém. 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 Os ferdoeiro andam e não dá pressão, hein? É. Itaguara, acesso norte, Crucilândia. Esses postos que tem aqui não deixam a gente ficar não, só fica quem abastece. Tchau, tchau. Itatiaio Sul, 31 quilômetros, tá chegando também. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Dezenove horas, pessoal, dezenove horas e vinte e quatro grãos. Chegando, pessoal, chegando no posto de Dom Pedro. Vamos caçar o retorno e voltar. O posto tá no lado esquerdo aqui, ali na frente. Achar vaga agora aqui vai ser um sacrifício. Viu Manso vinte, Betinho trinta e nove. Dezenove, Belo Horizonte, sessenta e seis. Vamos procurar o retorno agora. Onde é que tá esse retorno? Retorno a quinhentos metros. Retorno a quinhentos metros. Vamos lá. Vamos procurar o retorno. Um chemão. Vamos procurar o retorno. Eu acho que o retorno deve ser aqui. E eu retornei aqui mesmo. Tchau. E aí E aí Pois é pessoal. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá agora, né? Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá. Vamos lá.